Gloria in excelsis Deo O medalhão de trindade com o Pai, Filho e Espírito Santo coroando Nossa Senhora simboliza o mistério da igreja. Na realidade, todos nós esperamos um dia entrar dentro profundamente deste mistério, mistério de Deus unitrino. Nossa Senhora, por graça, por ser as primícias da nossa salvação, já se encontra dentro do mistério de Deus unitrino. E nós estamos caminhando para isso. Já aqui na Terra, pelo batismo, fomos imersos neste mistério. E à medida que a vida vai prosseguindo na linha de uma vida da santa, alimentando-nos da palavra de Deus e da Sagrada Eucaristia, procurando fazer a vontade de Deus, tomar amor ao próximo, a gente vai sempre mais penetrando neste mistério de Deus unitrino. Agora, a igreja é isso. A igreja é, aqui na Terra, uma comunidade que caminha à luz da trindade. Deus é uno e trino. É unidade na diversidade. Também a igreja tem essa face. Somos muitos um só corpo. Somos muitos membros um só espírito. É a fisionomia mais visível da igreja. O mistério da unidade e da diversidade. Nós, aqui na Terra, como igreja, somos diferentes uns dos outros, mas bem unidos em Cristo. Quando a gente, sobretudo, recebe a Eucaristia, cada um recebe o mesmo Jesus, que passa a habitar em nós. E então a gente fica entrelaçados, a gente fica unidos por meio da Sagrada Eucaristia, Cristo em nós e nós em Cristo. E Cristo nos transporta, nos leva ao Pai, no Espírito Santo. A igreja é um mistério, nós não podemos desvendar aqui na Terra suficientemente, mas será nossa alegria. Será um céu dentro do céu contemplar a igreja, toda pura, toda santa, toda bela. A igreja é a esposa de Cristo. Que alegria que também nós podemos dizer somos igreja. Somos e devemos ser sempre mais igreja. Esta deve constituir uma alegria muito grande para todos nós batizados, todos nós que cremos em Jesus e professamos a fé católica. A igreja é uma alegria muito grande para todos nós.